Olha onde que vem a câmera do Jaguar velho, o cara acho que tá no carro do Mr. Bean mesmo né velho Ó por dentro que tá a hora mano, olha a bateriazinha ali de moto Ah, levei um chega pra lá velho, meu Deus do céu E aí gurizada, pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é meu canal de Drift Virtual E esse vídeo pessoal é a continuação do outro vídeo né Então assista se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, vou deixar aqui no card aqui em cima Que eu mostro aí os carros, explico melhor o que que é esse vídeo, beleza? Então se você já assistiu, então segue aí o vídeo com os carros que faltaram Olha onde que vem a câmera do Jaguar velho, o cara acho que tá no carro do Mr. Bean mesmo né velho Ô meu Deus do céu, vamos voltar lá, se liga Autoposicionamento, brau Mas esse aqui é mais um GT86 É, não sei agora, vamos ver se eu sinto alguma diferença com o outro lá Olha lá, GT86zão, esse aqui tá mais simprão Por dentro pelo menos, olha tem uns gatinhos ali ó Olha a Shakira aí ó, quem me acompanha no Instagram tá ligado Instagram Adriel R Machado, vamos tirar esse aqui daqui Não sei se você não acompanha, não acompanha, passe a acompanhar Olha lá o outro GT86zão e agora mais um Esse aqui acho que é V8 hein A animação tá ruim ó O cara não tá pegando o volante, tá me incomodando Já não vou usar também isso aqui não Mas é bonzinho o carro hein Frenzinho de pé pra espalhar Vamos com o muro, vamos com o muro Tem um toquinho, outro toquinho Esse aqui é bom ó Só que o volante na direita e a mão errada aqui me incomoda Apesar de ter a foto da Shakira ali ó Aleluia, um modzinho bem feito véio 100% Olha esse aqui Esse aqui é uma BMW M2 eu acho né Nem lembro agora, é o carro que eu corri lá no Que eu fiz a qualificação do DMEC Olha por dentro que da hora mano Olha a bateriazinha ali de moto Mano, muito legal esse carro véio Parabéns a quem fez aí ó E vamos lá, vamos testar Vamos ver se é bom de andar né Será que... O bom que é um carro curtinho também Acho que vai ser similar aí ao... S2000 e o Alpine que foram os que eu mais gostei até agora Força tem Gostei também Apelei todas as coisas mas É um concorrente também hein pessoal Alpine S2000 e M2 Essa aqui é o carro que quem anda É o Pignata anda nela Parabéns a Pignata Vai ficar só meu nome no servidor aqui E agora uma BMW E36 Quatro portas Uma M3 E36 A drift HP ó HP não, HQ Piloto pilon Parece legal essa BMW hein cara Bem feita hein Gostei do farol dela Ó por dentro também bem legalzinho Parabéns aí Cabulosinho hein Cabulosinho Volante na esquerda Vamos ver se presta Ah levei um chega pra lá velho Meu Deus do céu Quase saí de novo Olha que som nojento Manda muito igual os carros mesmo Ah legal essa BMW também viu Vai entrar na lista também Porém ela é mais comprida que os outros cara Não, não vai entrar na lista não Ela é muito comprida achei Deixa por enquanto S2000 Alpine Qual que é o outro? Ixi, já esqueci Ah e a M2 Rapaz, pra quem gosta de ser o diferentão Esse é o mod hein Do piloto Oiher Um Lancer Evolution Deve ser o 9, 8 isso aqui Sei lá Agora por dentro Nossa Que tal hora velho Então tem uns comandos aqui Igual de jato Hihihi Que motor é esse velho Ah é campo sequencial velho Putz crilo Eu não sei qual que é o botão Que passa a marcha Opa Descobri agora Achei no teclado Onde passa a marcha Aqui Eu vou usar uma marcha só mesmo MN Vou usar uma marcha só hein Fazer tudo de quarta Campo sequencial Ou seja Já não vou usar Puxa, eu tenho que colocar a terceira agora Não vou conseguir pôr Mas campo sequencial não é para Não é para o meu gasto não Isso aqui Eu como eu sempre falo Eu gosto de simular o máximo possível Para eu ter um campo sequencial Na vida real Vai demorar demais Então vamos no nosso câmbio H mesmo E que vai ser mais legal Vamos para o próximo carro Voltamos a normalidade E viemos aqui com o Silvio S14 Do piloto Samur Samir É, deve ser Samir Carrão S14 Legalzinho Não sei que motor que está isso aqui Olha o rebuliste gente Olha ali o Dantas que fez o Meu Silvio ali Está treinando homem Vamos ver de 14 lado esquerdo Gostei Não tem nada de errado no mod Gostei A visibilidade é mais ou menos A coluna aqui Incomoda bastante Já pega esse fogo ali Os caras na bota aí Cara, também é legal Mas olha o erro aqui Olha o erro aqui no capu Não sei se vocês estão enxergando A fresta do capu Dá para ver lá por fora Tem uns errinhos também Então não gostei Vamos ver E agora um Toyota Esse aqui é o Chaser O piloto Robins Por dentro é legalzinho o carro O volante na direita Vamos lá Vamos ver Vamos ver qual é que é dele Olha esse volante Esse aqui é para chamar atenção mesmo Agora uma barcona Agora uma barcona Faz transição mais bonita Faz transição mais rápida Porém esse é um carro longo E faz Aparentemente faz legal também E o carro longo A vantagem é que ele é mais estável Então a chance de eu balançar ele Errar a linha É menor Vamos ver Vamos ver O que é estranho Olha aqui Vai lá Lati É Ele é um carro também Interessante Mas não né Vamos pegar um pequenininho Então agora Peguei aqui um RX-7 Do piloto Robins Bem legal Eita Pega Nossa chamas Mano Muito bonito esse carro Parabéns ao piloto E por dentro também Muito legal E vamos ver se anda legal né RX-7 Carrinho curto Volante na direita Não gosto disso Essa coluna aqui atrapalha Vamos ver E caramba E caramba Estranho esse aqui Vamos dar mais uma chance a ele Tem que ser pé no fundo Para não espalhar Balançando muito Balançando muito Manda angulada Vamos para o M2 Vamos para o último agora Último carro Uma BMW Essa aqui será que é a 1M Eu acho que é Não tem o nome dos carros Isso aqui é complicado Eu tive que vir aqui para o single player No online já estava Tudo ocupado Esse carro aqui Não tem painel Já não gostei O painel não funciona O jogo está assim Entardecer Era para estar meio dia Essa porcaria Vamos ver se é pressa BM Legal BM Legal também Legal também Mas por dentro é todo original Não vou pegar não Então assim pessoal Comenta aqui embaixo Qual carro vocês acharam mais legal E esse vídeo vai sair segunda-feira No dia que eu já vou ter que falar Qual carro que eu vou usar Eu não vou poder levar em consideração Os comentários de vocês Mas comentem aí Para eu saber qual carro vocês gostam mais E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau